E o Nápoles agora tem gestão Agora tem esporte A prefeitura de Eunápolis realiza o torneio de pênalti Aqui no estádio José Araújo de Santana, o Araujão Esporte é saúde, esporte é vida E através da prefeitura, da nossa prefeita Cordélia Nós estamos realizando, conseguindo realizar Mesmo aí a pandemia, o esporte para essas crianças, esses jovens da nossa cidade Nós já finalizamos a modalidade feminina E agora nós já estamos na final da competição masculina Acesse as nossas redes sociais para você ficar por dentro de todas as informações Eunápolis nasceu para ser grande, só depende de nós